Ameaçou um cruzamento, saiu bem na marcação do primeiro, no segundo também, lá vem o cruzamento, o Gustavo! Gol do Fortaleza! O Gustavo deu uma passagem marcante pela equipe do Prisuma, respeitou, não comemorou, mas faz a fusão dele, faz mais um gol. É o quinto gol dele no Campeonato Brasileiro da Série B, teve um desvio que acabou virando um passe, se no primeiro lance o Cristian desviou e tirou a oportunidade do cabeceio, agora virou uma assistência, virou um passe para o Gustavo! Aí é só trombando, valendo tudo isso com o Cristian, ainda o Wilson, levou para o meio, sobrou com o Leonan, está valendo! Gol do Fortaleza! Leonan, número 116! O time do Cristiúma está reclamando, o Rogério está tentando explicar que o recuo foi da zaga e a gente vai tentar entender esse lance aí, ó! E aí todo mundo para, o Leonan também fica meio assim sem entender, o time do Cristiúma inteiro parou, Fábio Ferreiro? Tabelou com o Leonan! Bom, bom lance, triplou primeiro, largou ali, passou pelo segundo, cruzamento, Gustavo, de cabeça! Gol! Do tricolor de aço! Gustavo, Gustavo! O cara cheira gol, tem estrela, tem presença diária, cruzamento no segundo pau, obdesbio, ela sobrou, livre, onde ele gosta, do jeito que ele sabe, com a testada na bola, indefensável, não deu para o Luiz, que tentou, não alcançou, a bola passou, a rede balançou, e o torcedor comemora até agora, bandeiras tremulando, torcedor batendo palmas, aplaudindo, cantando, fez... E olha o Wilson, brigador, briga pela bolsa da bola, ganhou no meio de dois, tentou o drible, a bola passou, bateu no zagueiro, está valendo, lá vai fazer esse gol, Leonan, bateu! Gol! Gol do tricolor de aço! Leonan! Os zagueiros do Cristiano pararam, parece que não entendem de regra, o último toque foi do zagueiro, tirou a condição de impedimento do Leonan, cara a cara, ele nem acreditou, ele não acreditou, e aí sim, quando tentou, que dominou, bateu para o gol, a zaga parou, Leonan mandou lá dentro, oportunista, para fazer o segundo gol, se não estava bem, não estava legal, aí meu amigo, veio uma coisa chamada sorte, tudo conspirando a favor do tricolor de aço, quando você deseja ardentemente uma coisa, tudo conspira a seu favor, o Leon deseja essa vitória, deseja essa liderança, e o torcedor merece esse gol, dois para o tricolor de aço, zero que lhe esfuma. Cruceza, olha o Fortaleza, Bruno Melo, pegou, levantou, a cabeçada! Cruceza, olha o dinheiro do Brasil, cabeça na bola, haha, é com lindas camisadas, Gustavo, camisa do dedo toque, golaço, abrindo o lagar, bandeiras desfraudadas, galera e cidadora, galera vibrando e gritando, Leão, 1 a 0 a Luizinho, na raça, na barra, aí não isso, dele ou não, perto dele, aí não isso, tentou agradecer, ficou para o Leão, impedido, bandeira não deu, vai marcar, gol! 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 Ele estava impedido, a cristalhada do banco do Criciúma é uma fartura, o árbitro vale do gol, e se evadeu, a galera grita, Bata Leão! 2 a 0 a Luizinho! Fortaleza, uma bola colocada, atenção no pico da grande área, levantou, toque de cabeça e Gustavo para o gol! Gol deles, gol deles, gol deles! Gustavo não comemora, o sinal de respeito pela sua passagem pelo Criciúma Esporte Clube, pela sua torcida, ele agradece ao gol, mas numa demonstração absolutamente saudável, não comemora o gol em respeito a camisa do Criciúma, o Fortaleza sai na frente, uma bola que veio aqui da lateral, o levantamento, e o Nino praticamente raspou e deu na cabeça, né? Vamos ver, a bola subiu, chegou a tocar no Nino, e aí ficou fácil para o Gustavo, ele ajeitou para o Gustavo, coloca no fundo da rede, o Gustavo estava colocado... Galera, beba com moderação. Dio Patricio levantou na boca do gol, Gustavo de cabeça, bola, não vem entrando, gol, 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 gol. Fortaleza, goooo. Goooo. Fortaleza É tri, é tri, é tri, é tricolou É do Leão No cruzamento da esquerda Edil tentou Sobrou para Gustavo Gustavo toca para o fundo da rede Um gol de emoção e alegria Explode a torcida do Leão Bate mais forte o coração tricolou Aos 13 minutos, aos 13 minutos Gustavo custa gol O artilheiro do Brasil O artilheiro do campeonato Gustavo a vibração do gol Gustavo é o nome do gol Miguel Fortaleza desceu pelo lado esquerdo Leão na cara do gol Vai marcar, é só chutar Não está impedido, atirou Olha o gol, olha o gol É do Leão, é do tricolou Fortaleza Gol Fortaleza É tri, é tri, é tri, é tri, é tricolou É do Leão Numa jogada sensacional do Wilson pela esquerda Passou pelo primeiro, pelo segundo A bola veio na área Bateu na zaga Sobrou para o Leão O Leão não parou Achou que estava impedido O bandeira não marcou Toca para o fundo da... Parou, parou, parou Valeu Aos 47 minutos, o Leão faz o segundo do Leão Um gol de emoção e alegria Explode de felicidade a torcida do Leão Bate mais forte, o coração tricolou Leão na vibração do gol E cortou para lá, para cá E o gol passou A bola é boa Cruzamento a mão E o gol Tomou para o Gustavo Gol Fortaleza Que bonito é O Leão Ruggindo alto na arena Carcerão João Patrick No cruzamento Na medida Passando lá para a cabeça Que bonito é Gustavo O Gustavo Gol 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 Ele tem o cheiro do gol Ele tem o faro do artilheiro Ele espera Ele faz Ele mais o que ele faz Gustavo 21 gols da temporada O primeiro gol do jogo contra o Guiliciúma E eu, sendo o Cearense Gosto de ver a rede balançando Chacuadando Tremulando E o povo todo Semos jogando com os craques da vizinha Gustavo É o nome dele E o Fortaleza Na frente Contra o Guiliciúma Foi na bola Ele é valente Brigador Pegou a bola Ele foi para a grande área Sobrou o Leão Dominou Desce o Espanhol Batou, 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 Batou Gool Do Fortaleza É do Leão Que bonito é Leão Aproveitando a desatenção da saga O árbitro estava validando O lance Ele bateu para o fundo do gol Que bonito é Leão Leão Mas com participação do Wilson E com contribuição da defesa do Guiliciúma Pedia o empreendimento A irregularidade Todo mundo ficou estático Leão Mandou para o fundo da rede O garoto é esperto E eu, sendo o Cearense Corte de ver a rede balançando Chacoalhando Tremurando E o povo todo Se emociona Doce os craques Da verdinha Valeu, Leão 116 A camisa do menino Ele mandou para o fundo da rede 1 2 2 Para o Fortaleza Nada Para o Criciúma Quebrou o primeiro Quebrou o segundo Vai pintar cruzamento Para a área Mandou direto Passou E foi Gustavo GOOOOOOOL Espresso F1 GOOOOOOOL É do Fortaleza Gustavo 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 O artilheiro do Brasil Não perdoa No resbalo ali da defesa Foi no segundo palco De cabeça Ele mandou para o fundo da rede É lá É lá que a menina mora O Tricolor Abriu o placar No Na área da Castelão Aos 13 minutos Gustavo 1 0 Para a equipe do Criciúma Não é assim O Gaspar E o Wilson Se manda lá pela canhota Invade o área E ainda ele Sobrou O Leonan Já estava voltando O Perfeito está valendo O Leonan GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Fortaleza Leonan Leonan Camisa 16 Quando são passados Agora 47 47 do segundo tempo O Leonan Não tem nada a ver com isso Sobrou para ele Dentro da pequena área Ele fuzilou a meta Do goleiro Luiz Mandou para o fundo da rede É lá É lá que a menina mora O Fortaleza amplia Tem dois O Criciúma Não tem nada Gaspar